Mano, que final foda. Um dos melhores de toda a série. É sério, não tô zoando. Quem assistiu sabe que esse final foi fantástico. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre essa quinta temporada com spoilers. Destacar alguns pontos positivos. Na verdade, a maioria deles é positivo. Mas também falar alguns pontos negativos. Então, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais aí, este vídeo vai estar refleto de spoilers. Do começo ao fim da temporada eu vou comentar. E é isso aí, bora lá. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal no botãozinho vermelho. E claro, comenta lá embaixo o que você achou dessa temporada e o que você espera pra próxima. Também pontua as coisas que eu vou pontuar, se você concorda comigo. Quero muito saber a opinião de vocês, então coloca tudo lá embaixo. Essa temporada começou bem diferente das temporadas anteriores, já que nós vimos todos os personagens de lugares bem distintos. O Daniel tava obstinado a parar o Cobra Kai e pra isso ele acabou chamando o Chosen pra ajudá-lo com isso. E esse enredo aí do Daniel e do Chosen começou da maneira mais hilária possível. Com o Chosen se filtrando no Cobra Kai como um mero professor chamado Joe. Mas essa farsa dele acabou durando pouco, já que o Silver descobriu que ele tava mentindo. Entretanto, nesse tempo aí que o Chosen ficou no Cobra Kai, ele acabou descobrindo que o Silver tava usando a técnica do Kim Sui Yang pra ali meio que treinar os alunos. E essa técnica acabou ganhando mais destaque à medida que a temporada foi avançando. E a gente viu que a Sensei Kim apareceu pra treinar também, né, o Cobra Kai. Então, a temporada trabalhou bem essa tal nova técnica. Ah, e esse enredo também aí do Chosen acabou nos trazendo flashbacks dele treinando enquanto criança. E pra mim isso foi muito bom e conseguiu se aprofundar mais no personagem. Eu já gostava do Chosen desde o primeiro momento que ele apareceu aqui em Cobra Kai. Não era muito fã dele na franquia Karate Kid, mas aqui em Cobra Kai eu gostava. E nessa temporada, gente, ele tá espetacular. Pra mim, um dos grandes acertos dessa quinta temporada foi colocar ele na dinâmica entre o Daniel e o Johnny. Porque ele faz uma boa dupla com o Daniel e faz uma boa dupla com o Johnny. Você não espera que isso aconteça, mas quando acontece, o negócio é muito bom. Já o Miguel acabou indo pro México pra procurar o pai dele. E logo quando ele chega no México, ele acaba sendo roubado. E assim, gente, me desculpa, mas eu achei idiota da parte dele jogar a mochila no chão. Nem aqui em São Paulo, onde eu tenho familiaridade com o local, eu deixo minha mochila longe de mim. Imagina no México. Ele foi surrupiado ali pelos caras e ele deixou super de boa isso. Tipo, não é o Miguel que a gente conhece. Esse comecinho de temporada me deixou um pouquinho pistola, mas eu me controlei. E ainda bem que depois, né, dele ser roubado, o Rob e o Johnny quase acabam sendo roubados também. Mas aí eles aparecem ali, dão uma coça nesses caras. Então isso até que me deu uma tranquilizada, porque eu falei, esses caras merecem apanhar. E eles apanharam. E ainda falando do Miguel, eu achei muito engraçado que ele viveu o típico enredo de novela mexicana. Enquanto ele estava no México, primeiro que ele estava procurando o pai dele no meio da rua ali do México. E do nada, ele encontra o tal Héctor que ele estava procurando na rua. A maior coincidência. Tipo, ai, do nada, eu vi o nome Héctor. Esse é o Héctor, meu pai, eu sei. Gente, 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 que conveniência. Na verdade, essa quinta temporada tá repleta de conveniência. Eu vou pontuar algumas aqui nesse vídeo, mas essa foi uma das mais gritantes. Depois disso, o Miguel protagoniza a sua própria cena de novela infantil do SBT. Com ele salvando ali o filho do Héctor. E essa cena que ele faz esse tal salvamento, só faltou os vários takes mal feitos pra ela ficar ainda melhor. Porque a cena tava ruim, sabe? Foi muito estranha a cena. Parecia realmente que eles pegaram de referência tudo que eles viram de novela mexicana. Eu só teria assistido, tipo, alguns capítulos de alguma novela mexicana. Um compilado no YouTube. E fizeram essa cena acontecer. E olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Que eu fiquei bem chateado com esse enredo do Miguel. Porque eu esperava uma coisa muito grandiosa. Cobra Kai tinha muito potencial pra trabalhar esse enredo, sabe? É um enredo que você sabe desde a temporada anterior. Que tava sendo ali meio que lapidado pra gente ver nessa quinta temporada. Só que chega aqui e o enredo não tem relevância alguma. Foi só um tampa-buraco pra complementar o que eles iniciaram na temporada passada. E aqui, tipo, ficou por isso, sabe? A gente só descobre que o Héctor não é um cara bom. A mãe do Miguel já tinha avisado que ele não era. Esse enredo só serviu pro Miguel realmente valorizar a mãe dele, né? E perceber que ela era uma boa mãe todo esse tempo. Coisa que ele achava que não era porque... Ai, ela nunca contou pra mim sobre o pai, blá blá blá. Mas no geral eu fiquei bem decepcionado com esse enredo aí do Miguel. É, a temporada inteira trabalha o personagem bem. Em outros enredos, no caso. Principalmente nos que envolvem o Johnny. E os que envolvem a Sam, eu acho que foi legal a abordagem que trouxeram. E por falar no Johnny, a jornada de pai e filho do Johnny com o Rob foi mais legal do que todo o enredo do Miguel no México. Nós tivemos competição de pimenta, que foi hilária. Tivemos o Johnny lutando com os caras do MMA. E ainda tivemos aquela camiseta do FBI, que eu quero uma daquelas no meu guarda-roupa. Eu gostei muito daquela camiseta. E ainda falando do Johnny, nós vemos que a Carmen tá grávida, então ele vai ser pai novamente. E essa paternidade acaba trazendo um arco mais dramático pra esse personagem. Mas, como o Johnny é o Johnny, tudo que é dramático acaba se tornando cômico. Porque esse cara é uma comédia em pessoa, gente. Qualquer momento, qualquer cena, eu tô dando risada com ele. O elenco de Cobra Kai, todos os atores conseguem ter nuances tão boas que você consegue sentir muitas emoções em uma só cena. E exatamente o que acontece nesses enredos do Johnny. A gente teve ali aquela cena dele treinando pra ser o bom pai, arrumando o apartamento. Depois a cena dele conseguindo emprego de Uber pra conseguir um dinheirinho a mais. E ele acabou ali sendo um péssimo motorista. E aquela cena dele mijando dentro da latinha, gente. Assim, eu dei risada, mas ao mesmo tempo eu fiquei, eu queria dar de Uber com esse cara. Ele é um comédia, né? Então, todas as cenas a gente sentia alguma coisa diferente. Até mesmo na cena que ele tava tentando ser um bom pai. E eu não sei o que vocês estavam sentindo, mas eu sentia um amadurecimento desse personagem. E o mais da hora desse enredo dele ser pai é saber que ele quer ser presente na vida desse novo filho. Coisa que ele não fez com o Rob no passado. Então isso mostra uma tremenda evolução do Johnny. E não só uma evolução pro Johnny, como também pro Rob e pro Miguel. Porque os dois estavam tretando muito quando eles descobriram que eles teriam o irmãozinho. É, tudo ficou um pouco mais na paz. O Johnny até tentou fazer os dois conversarem, mas conversa com esses dois não ia adiantar. Então eles partiram pra luta. E eu até que gostei bastante dessa cena aí deles. Eu tava esperando essa luta faz bastante tempo. Então pra mim, a forma com que eles conduziram a luta, um batendo no outro. Mas ao mesmo tempo batendo de leve, né? Foi uma coisa boa. E ainda mais perfeita foi a finalização dessa luta. O encerramento dessa luta. Já que nós vimos que o Miguel e o Rob não tinham mais aquele instinto voraz de um bater no outro, um acabar com o outro. Ah, precisamos fazer isso. Não. O Miguel até poderia ter derrubado o Rob da sacada, igual aconteceu na briga na escola. Mas ele acabou parando antes. E esse foi o ponto de início da trégua dos dois. Porque eles têm que crescer, sabe? Eles não podem ficar resolvendo tudo ali na marra, na mão. O diálogo que um teve com o outro nesse momento e os olhares que eles trocaram foi ali meio que de reciprocidade, sabe? Então assim, eu te respeito, você me respeita. Ficamos nos nossos lados e tá tudo certo. Ah, e antes de eu passar pro próximo personagem que eu quero comentar. Gente, o que foi aquela cena de Top Gun? Que a Carmen tava sonhando. Perfeito. Parabéns, Cobra Kai. Parabéns. Agora vamos falar do Mike Burns. Que eu tinha uma forte sensação que chegaria aqui na série pra causar muito. Desde a temporada anterior eu tava sentindo isso. Porém, ele chegou aqui super paz e amor. Eu nunca imaginei que ele seria dono de uma loja de imóveis. E eu também nunca imaginei que o Chosen compraria um sofá da loja de imóveis do Mike. Porém, Cobra Kai sempre me surpreende. Eles tragaram algo inesperado. Então assim, eu falei, oh, coisa boa. Eu amo ser surpreendido. Tudo bem que eu esperava mais cenas de luta do Mike. Umas cenas ali, tipo, no meio da temporada. Isso não aconteceu, mas tá tudo bem, sabe? O final valeu a pena por todo o resto. E esse enredo do Mike ainda rendeu uma das melhores piadas dessa temporada. Gente, mijei de rir. O Daniel falando, esse cara tentou me matar uma vez. Isso é imperdoável. A gente não esquece uma coisa dessas. Daí o Daniel fala, menos você. A gente tá de boa. Mano do céu, ri demais dessa parte. E assim, eu amei a amizade do Chosen e do Daniel nessa temporada. Tanto que o Chosen foi meu personagem favorito dessa quinta temporada. Eu não esperava isso. Onde que eu imaginaria que Chosen seria o meu personagem favorito? Nunca. Mas ele foi. Mas voltando ao assunto do Mike Burns, o enredo dele acaba mais ou menos ali no episódio que ele foi introduzido. A gente vê ele passando algumas informações comprometedoras ali sobre o Silver pro Daniel. E depois o Silver acaba descobrindo isso e manda queimar a loja de imóveis do Mike. O Mike fica puto. E mais tarde o Mike volta, mas daqui a pouco a gente comenta isso. Porque agora chegou a hora de falar da dona da razão, conhecida como Amanda. Eu amo a sensatez dessa mulher. Ela gritando com o Daniel e falando que ele e o Silver pareciam duas crianças brigando. Foi tipo o comentário mais cirúrgico que eu vi nessa temporada. A mulher foi precisa nesse momento. Porque eles realmente parecem duas crianças. Eles não parecem adultos. Até o próprio Johnny percebeu o descontrole do Daniel ali no começo da temporada. Porque ele não tava sendo o Daniel que a gente conhecia. Ele tava tipo, uuuh, mais maluco. E ainda nesse enredo da Amanda nós vimos ali o retorno da Jessica Andrews. Que pelo visto foi a pessoa que apresentou o Daniel pra Amanda. Essas duas aí eram amigas de longa data e até encontraram inimigas ali num bar. E a gente teve uma briga bobinha, mas eu até que achei divertida. E eu até fiquei também muito feliz em rever a Jessica. Era uma pessoa que eu não esperava assim que aparecesse do nada. Mas ela apareceu e foi bem introduzida. E basicamente a Amanda teve um enredo até melhor do que o do Falcão. Eu fico assustado com isso, mas daqui a pouco a gente fala do Falcão. Porque agora falaremos sobre a Tori. A personagem que mais evoluiu nessa quinta temporada. Essa personagem ganhou um arco muito importante. E eu notei que ela parou de ser aquela menina marrenta. E aos poucos ela se tornou uma garota mais íntegra. E essa evolução dela começou lá no momento da temporada passada. Onde ela viu que o Silver comprou o Alvale pra ela ganhar. Então ela ficou puta com o Silver, né? Porque ela gosta de ter as próprias conquistas dela. Ela não quer que ninguém pague pra ela conseguir as coisas. E essa raiva dela fez ela se reaproximar do Chris. E ela tava visitando constantemente ele na prisão. E eu até achei hilário que ela ia visitar ele com o pretexto de ser a neta dele. E eu dei uma risada. Porque eu falei, ai, ai, os roteiristas brincando com a nossa cara. Só porque muita gente fez essa teoria. E eles falaram, ah, vamos pôr no roteiro. E por falar no Chris, o Johnny e o Daniel foram até a prisão fazer um acordo com ele. Pra soltar ele ali. Mas em troca eles tinham que firmar uma aliança pra derrotar o Silver. Porém ali os dois acabaram enrolando o Chris. E ele não ficou nada feliz com isso. Tanto que ele armou um plano de fuga pra fugir da prisão. E daqui a pouco a gente comenta sobre esse tal plano. Porque antes vamos falar do torneio Seikai Taikai. Que vai ser o grande torneio pra sexta temporada. Pelo menos na minha perspectiva, esse torneio vai ser muito importante. Tão importante que eu até cogito que Julie Pierce possa aparecer. Mas isso vai ficar pro vídeo de teorias que eu vou postar depois, né? Então, aguardem. E pra você entrar nesse torneio, você precisava ser classificado. Então o Cobra Kai e o Miyagi-Giagia acabaram lutando ali pra ver quem seria classificado. Mas o Silver, por ser um canalha, acabou trapaceando e comprou o juiz ali. Pra fazer com que o Miyagi-Giagia não conseguisse os pontos necessários. Tanto que essa cena aí, que a gente vê o juiz trapaceando, eu fiquei puto da vida. Porque, gente, colocar o Kenny pra lutar com o Falcão. E ainda fazer com que o Falcão perca. Porque o Kenny usou uma técnica errada, uma técnica ilegal. Eu fiquei puto da vida. Porque eu detesto o Kenny, detesto. Quem acompanha meus vídeos sabe disso. E não pensem que eu passo pano pro Anthony não, tá? Porque eu não passo. O Anthony foi um pau no cu ali na temporada anterior. Mas o Kenny se achando buzudo nessa temporada. E querendo arrumar briga ali toda hora, me deixava puto. Ele usando bullying pra se sentir superior me dava ânsia de vômito. Que menino irritante. Eu só vejo a minha mão na cara dele. Eu passei muita raiva nessa luta, é sério. O tadinho do Falcão já tava tendo pouco tempo de tela na temporada. E ainda ser derrotado pelo Kenny foi tipo o fundo do poço. Ainda bem que a Sam conseguiu ganhar da Devon Lee. Os dois dojos acabaram sendo classificados pro torneio. Porque se não, nossa. Eu ia entrar na TV, dar um socão no Silva, um socão no Kenny. E ia me responsabilizar por mim mesmo. Tava estressado. E já que eu mencionei a Sam, eu acho até bom falar um pouquinho sobre ela. Porque ela teve um enredo bem singelo nessa quinta temporada. O arco dela começou com ela enfrentando seus próprios medos naquele tanque de privação sensorial. E ela lutou consigo mesma e também com seus medos em relação a Tori. E eu dei graças a Deus que essa temporada eles conseguiram colocar essas duas do mesmo lado, né? O final de temporada colocou elas ali pra se ajudarem. Então, tipo, eu fiquei impressionado, fiquei feliz que eu não tava aguentando mais essas lutinhas bestas delas. Tanto que eu fiquei muito feliz em ver a evolução delas. Elas se unindo pra derrotar o Silver. Elas se ajudando naquela cena de luta que foi uma das melhores cenas da temporada. Eu achei essa cena épica. E a Tori também teve o que mereceu das temporadas anteriores, né? Porque o que ela sofreu nessa temporada, eu até fiquei com dó. A Sensei Kim fez ela socar aquela pedra ali. E foi tipo uns socos que eu fiquei, caramba! Se fosse comigo, eu teria falado, vai querer que eu ligue? Sabe pra onde? 9-1. E aí você se resolve com eles. Sensei Kim vai querer? E chegando ao final de temporada, tivemos um momento descontraído com todo o elenco adulto dançando, brigando, bebendo. É aquele tipo de cena que a gente não vê todo dia nesse tipo de série. Então, por conta disso, eu amei essa cena. Foi super descontraída. Tirou um pouquinho da vibe meio que de luta da série por um momento. Então, eu gostei. A gente até teve uma performance de Eye of the Tiger. E eu cantei junto. Mas a felicidade dura pouco, né? Porque graças ao Mike Burns, que apareceu aí no final de temporada todo puto por conta da loja dele ser carbonizada, o Johnny, o Mike e também o Chosen foram pra casa do Silver pra atacar ele por todas as maldades que ele tava fazendo. E o pobrezinho do Mike quase nem chega ali na casa e já é nocauteado em 5 minutos. Então, eu dei uma leve risada que eu, tipo... Eu tentei não rir, mas eu falei, ô Mike, tá tudo bem, vai, daqui a pouco você aparece de novo. Daí, nesse momento, a gente teve muitas lutas frenéticas. E essas lutas foram o grande motivo pra esse final de temporada ser um dos melhores de toda a série. Tivemos o Chosen e o Silver lutando e o Silver cortando o Chosen com a espada. E eu achei que o Chosen ia morrer. Eu já tinha ficado mega preocupado, já tava começando a ficar chateado. Principalmente porque o Silver foi muito desleal nessa luta. Mas ainda bem que o Chosen tava vivo e bem no final das contas, então assim... Olha, essa temporada, pra mim, o Silver foi um dos vilões mais detestáveis da série. Nem o Chris me fez sentir tanta raiva igual o Silver. Não sei vocês, mas foi um dos melhores vilões. Enquanto isso, a gente também tava vendo o Johnny apanhando. Mas a foto do bebê dele acaba caindo. Ele olha pra foto. Isso dá um gás pra ele, então ele bota pra fuder. Bate em todos aqueles merdinhas. E essa cena do Johnny se tornou ainda melhor. Porque, primeiro, tivemos um dedo decepado. E, segundo, o Mike Burns finalmente reapareceu. E salvou o Johnny da morte certa. Então, o Mike teve uma grande importância nessa temporada. Não dá nem pra gente falar que não teve. Porque teve. Salvou a vida do Johnny. Já no Enredo dos Jovens, nós vimos a luta dos bonzinhos contra os Cobra Kai. E essa luta aconteceu dentro do dojo do Cobra Kai. Enquanto o Demitri e o Falcão estavam tentando pegar a filmagem ali do Silver. Falando que ele pagou o juiz do Alvalli pra Tori ganhar. E essa cena foi ali repleta de uma luta frenética com todo mundo se unindo. O lado ruim tava ali lutando pelo lado ruim. Mas o lado bom tava muito forte, tava unido, tava trabalhando em grupo. Tanto que eu fiquei muito feliz em ver que eles usaram a técnica que o Chosen ensinou pra eles, né? Aquela técnica de proteger o ovo. Isso foi muito lindo, sabe? O trabalho em equipe deles. E foi só uma pena que, nesse final, o bafo de pica acabou indo pro lado do mal, né? Então, fazer o quê, né? Eu já esperava alguma reviravoltinha. E foi a dele. Também o povo chamar ele de bafo de pica é complicado. É que o nome pega, sabe? É sonoro. Mas o grande ponto-chave de toda essa luta final foi a luta entre o Daniel e o Silver. Eu me arrepiei muito na cena onde a gente vê os flashbacks do Daniel aprendendo as técnicas com o Silver no passado. E ele usando as mesmas técnicas pra derrotar o Silver. E ele derrotou o Silver na maior facilidade, sabe? Essa cena foi deliciosa. E um complemento melhor ainda foi ver o Silver sendo detido pela polícia. Ainda nesse final, nós vimos a Sam e o Miguel ficando juntos, assim como a Tori e o Rob. Então, tivemos um final feliz pros nossos dois casaisinhos. Já o Arraia também apareceu nesse final, mas eu não gosto muito dele. Pra mim, ele é um traíra. Vai continuar sendo um traíra. A série tentou dar uma redenção pra ele, mas não rolou muito comigo. Eu até achei a cena de luta dele ali, né? Nesse finalzinho, bem hilária. Nada demais, mas assim, deu pra dar uma risadinha. E eu, pelo menos, vou dar ali um ponto positivo pra ele, por ele ter ido falar com a polícia e contestar ali a prisão do Chris. Mesmo que também o Chris não mereça sair da prisão, ele ainda vai tentar falar pra polícia que ele tava, tipo, Ah, eu estava sobre pressão. E já que falamos do Chris, esse final foi inteiramente dedicado a ele. Já que ele armou um plano pra fugir da prisão, e ele conseguiu fugir. E esse final aí, dele andando, né? Dele saindo da prisão. Eu não sei o que vocês sentiram, mas na minha cabeça não passa ali que ele vai ser um vilão novamente. Pelas conversas que ele teve com a terapeuta ali, da prisão, eu senti que ele vai tentar se tornar uma pessoa melhor. Então a gente pode ter uma redenção dele na próxima temporada. A série não ia colocar aquela conversa longa com os fantasmas do passado dele, pra nada. Na minha perspectiva, colocaram as conversas, colocaram tudo isso daí, pra mostrar muito que ele tava realmente tentando mudar. Gente, a gente até teve um CGI horrendo, da cara do Johnny toda estranha lá, com ele jovem. Aquilo foi horrível, eles não iam colocar uma coisa horrível igual essa, se não fosse pra dar uma redenção pra esse personagem na próxima temporada. Então pra mim, o Crazy não vai ser o vilão. Mas me conta aí, o que vocês esperam que vai acontecer no enredo do Crazy na próxima temporada? E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa quinta temporada de Cobra Kai? Coloca tudo lá nos comentários que eu quero muito ler. Não esquece de clicar no botãozinho do like, que ajuda este amigo. Não esquece também de se inscrever no canal, pra não perder o próximo vídeo de Cobra Kai, que vai sair, hein? Então se inscreve, faça tudo isso. Eu fico por aqui, grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!